Estrada alucinante! Apresenta mais um vídeo pra você aqui pelo YouTube! Hoje eu estou com essa Chevrolet, bonhada pra você ver, ela é ano 1949, ela está com uma mecânica da D20, motor da D20, model Max, bonhada pessoal, olha que tinta! Pessoal, esse local aqui é o mesmo local onde eu filmei o F8, aquele caminhãozão lindo lá que vocês gostou, aí ele tem a caminhoneta, combinei que eu ia vir hoje aqui pra poder filmar essa caminhoneta dele também, ela é uma Chevrolet 3100, ano 1949, dá uma olhada aí galera! Ele vai fazer a mesma coisa do caminhão galera, vai lá em cima, manobrar, ele vai manobrar ela e vai voltar aqui, queria pegar ela um pouco no sol, mas vai ser difícil o sol aqui, vamos ver! Galera, pensa numa caminhoneta que foi bem trabalhada! Esses caras aqui, eu vou falar pra você, pensa num povo que capricha, e é eles mesmo, tá? Eles mesmo, tem detalhes ali que eu vou mostrar pra vocês, que foi tudo eles que fizeram aqui! Aí, que coisa linda, rapaz! Galera, ela ficou uma tinta personalizada, entendeu? Aí, ó! Dá uma olhada pra vocês verem aí! Aí, aí sim, hein Anderson! Então, amanhã, amanhã vai ter encontro de carro antigo em Colorado, aí ó, ela vai tá lá! Se vocês quiserem ver ela de pertinho, só ir lá amanhã, que vocês vão ver ela ao vivo lá, beleza? Deixa eu mostrar esses detalhes aqui dentro pro meio! Olha, cara! Aí galera, dá uma olhada pra vocês verem! Olha o detalhe dessa caminhoneta, pessoal! Ah, o cara teve o capricho de deixar o emblema da Chevrolet aqui, galera, olha que bacana! Pessoal, é... Eu vou mostrar esse painel aqui pra vocês, esses relógios aqui, ó! E ele me mostrou as fotos de quando eles comprou ela, tá? Depois, no vídeo, antes do vídeo, eu vou deixar passar uma sessão de foto aí dessa caminhoneta quando eles comprou, bem antes de restaurar ela! Ar-condicionado, ó! Quer ver, pessoal? Ó, dá uma olhada aqui, ó! Cadê? É que abre aqui, Anderson! Como é que abre isso aqui? Rapaz, eu não tô conseguindo abrir o... Eles fizeram um bem bolado aqui, galera, ó! Pra poder abrir aqui... Tá apertando? Não, aqui, ó! Ah, é pressão! Eu fiquei com medo de puxar aí na pressão! Aí, galera, dá uma olhada pra vocês verem! Deixa eu mostrar direitinho aqui, ó! Aí, pessoal, dá uma olhada pra vocês verem, ó! Quer ver, ó! Aqui, pra apunhar... Quem gosta de uma geladinha... Conserve a bem, Anderson! Aqui é o quê? Exopor por dentro? É, exopor! Rapaz, ficou bacana pra dar baixada! Aí, ó! Ainda tem o... A escora do braço ali... Ela vira o encosto lá, ó! Encosto! É encosto que fala? Encosto é aquele cara... Quando tá meio... Cutar! Com três pessoas! Com três pessoas aí, galera, ó! Camarada senta aqui em cima, aqui, ó! E a hora que desceu... Põe aqui e o cara descansa os cotovelos aí! Fica top demais, cara! Olha que bacana! Pessoal, dá uma olhada nos detalhes do banco dessa caminhoneta aí, pessoal, ó! Rapaz do céu! Eu vou falar, hein! O volante aqui também, cara! Você mexe aqui, ele... O movimento é pra mim aqui, Anderson! É encher a mola, eu sei que nem... Você não quer ir lá tomar seu café logo! Dá uma olhada, pessoal, ó! Ó! Rapaz! Aí sim! Bom, seu pai já me ensinou como é que abre o capô ali! Então, pessoal, como eu tava falando pra vocês... Eu vou... Antes, eu vou deixar umas fotos desses... Do painel dela aqui, dos relógios aqui, ó! Que foi a restauração desse que foi ele mesmo que fizeram, tá? Aí, ele falou que não pega... Olha a adonhada na tinta como é que é, galera, ó! Deixa eu pegar aqui, ó! Bem personalizada mesmo, ó! Olha que bacana a tinta! Rapaz, isso aqui não sol, ó! Olha que estrilha, cara! Isso aqui é fácil de abrir, Anderson! Pessoal, dá uma olhada na... Isso aqui é a tal da lona marítima, mas olha o que que eles fizeram aqui, ó! Olha a espessura do vidro, ó! Que show de bola que é, ó! Ela é acrílica, ela é acrílica, é o Brindex? É o Vídeo Temperado! Vídeo Temperado! Olha aí, pessoal, ó! Adonhada! Não desce não, Anderson? Não! Pessoal! Olha, pessoal, que coisa linda! Faltou o som ali, você não gosta de som? Eu gosto, mas o pai não gosta! Você gosta, mas o pai não gosta! Rapaz, olha a adonhada, pessoal! A grossura do... Ó! A espessura do vidro! Olha que bonito que fica aí, ó! O cara com uma caixa de som! Põe um jogo de LED! Rapaz do céu! Vou falar, hein! Que pena que o papai não gosta! Deixa eu filmar daqui, Anderson! Aí, galera! Sualha, madeira, né? Que madeira é essa, Anderson? Pideroba rosa! Pideroba rosa! Olha, pessoal! O cara caprichou até nos detalhes ali, ó! Isso aqui é pra descansar ela! Pistãozinho! Tipo um mordecidor, né, Anderson? É! Pra ajudar a levantar aquele telhado! A hora que destrave ele dá uma... Aí, anda! Aí, pessoal! Vai fechar, ó! Ah! Ele não deixa ela... Bater com força, né? Dá uma olhada, pessoal! Rapaz! Deixa eu pegar aí! Só pra perguntar se pegava bem a tinta personalizada! Pega sim, Carol! Vai ver todas as bolinhas da... Douradinha lá, ó! Isso aqui é o que? Era o 17? 20! Hã? 20! 20! É! Ela tá com o motor da D20, né? Tá! O Maximum... Já já vai partir pro motor lá, galera! Que eu gostei dela... A interna dela tá quase igual a da azul lá! Aquela azul sua, né? Não é isso, não, né? Olha só! Aí, pessoal! Vida elétrica! Se apertar aqui lá abaixo, ó! Tem que rodar a chave, ó! A gente tem que servir da meia chave, né? Faz tudo elétrico, pessoal! Pode baixar! A ragueira... Deixa eu apertar aqui um pouquinho... Deixa eu sentar nesse banco... Esse aqui é o de lá, né? É! Olha lá, pessoal, ó! Ó! Aqui, ó! Apertou aqui, ó! Ó! Rapaz, que perfeição, hein? Ar-condicionado... Ô, André, você não sabe onde é que encontra aquelas bolas de cango antigo que tem... Ela tem... É transparente e tem aquele desenho? Eu sei quanto é mais difícil... É difícil, né? Porque tem um cara aqui que comentou... Olha o somzinho aí, ó! Seu pai gosta de somzinho básico, então, né? Que legal! Hã? Tem aqui? Também é que é 269 ali? Olha! Ah, não! Tá aqui, caramba! Olha aí, pessoal, ó! É o somzinho! Ambiente gostoso ela tem! Ah, mas também... Quero ver! Não dá! Somzinho gostoso aí! Olha aí, pessoal! Vocês falam muito do teto do tecido... O cara também perguntou... Onde que foi feito o tecido daquele do caminhão? Foi feito aqui em Santo Inácio? Não, o caminhão foi feito em Maringá! Olha aí, pessoal! O caminhão, a parte... Essa parte aqui foi feita... E ela aqui também, lá em Maringá? Foi feito em Maringá, galera! O caminhão é essa daqui! Essa aqui não, né? Ah, foi feito só por essa praça! Essa peçaria! Essa peçaria foi feita aqui em Santo Inácio mesmo! Sim! Paz! Você já tomou já? Rapaz, que coisa linda, Anderson! Aquele caminhão teve comentário... Vamos ver essa daqui! Olha! Dá pra pentear o cabelo, cara! Deixa eu pegar ela de longe agora... Deixa eu dar uma volta de longe aqui... Rapaz, isso é ó! Que imagem linda! Cadê os moleques pra falar... Eita, caminhoneta foda! Igual o caminhão! Essa aqui é show, hein, cara! É nada, meu golzinho ganha! Cadê meu gol? Ah, tá na frente do caminhoneta! Show! Ela é 49, né? Ano... Hã? Presta atenção na placa que já te fala aqui... Na placa? Ah! É nada lá, galera, ó! Olha lá, ó! 1949! É o ano dela! Ano de fabricação! Ano de fabricação, 1949! Olha que grade, coisa mais linda, cara! E aí, galera! Quero ver o comentário de vocês, tá? Sobre essa caminhoneta que é do mesmo proprietário do F8 lá, o... Como é que é o resto, tá? O... Big Job! É F8 Big Job! Esse aqui é do mesmo dono lá, tá? Esse aqui é a prima do caminhão lá, ó! Que coisa linda! Soltei esses detalhes aqui também, ó! Que isso foi feito aqui, tá? Ó! Dá manhada pra você ver que bacana! Rapaz, vocês podem montar uma... Para-brisa dividido, cara, ó! É... Dessa ano aqui, acho que saiu tudo assim, né, Andras? Para-brisa que é essa divisão, né? Tem vidro reto, né? Olha lá, ó! Vidro não tem curva! Não tem, ó! E aí, galera! O que vocês estão achando aí? Deixa nos comentários pra mim aí, ó! Dá manhada aqui, ó! Aí, ó! 3.100 aí, ó! Chevroletzinho 3.100! Vamos mostrar o motor dela, Andras? Vou falar pra você! Não, aperta aquele... Não, deixa eu mostrar pro pessoal Como é que é que abre esse capu! Você aprendeu? Ó, seu pai falou lá pra mim! Galera, dá manhada aqui, ó! Olha aí! Vou voltar a chave aqui, Andras! Quer voltar? Eu voltei ela aqui! Pessoal, dá manhada nesse botãozinho aqui, ó! Tá vendo aqui, ó! É elétrico, né? Pra abrir o capu lá, galera! Tudo elétrico, quer ver, ó! É só apertar aqui, ó! Não abriu! Apertei! Aí! Escutou, galera? Apertou aqui e abriu! É elétrico, ó! Eita! Depois eu mostro ali os detalhes ali! Aqui, essa! Ele vai abrir ali, galera! Olha! Aí, pessoal! Ó, o motorzão da T20! Motor máximo, né? Esse é o máximo! Rapaz, e como é que vocês encaixou esse motor aqui? Deu trabalho, Andras? Apertar de novo! Olha, galera! A conta, cara! Seu pai tava falando que isso aqui, muita gente tira, né? Essa... Essa barra de coisa aqui, essa travessa aqui! Atrapalha bastante! Atrapalha, né? Mas o bom é ter isso aqui, porque ajuda a dar um reforço melhor, né, Andras? Assim, tipo... Você pega um lugar meio... É o que segura isso aqui, né? Então, pra segurar aqui, ó! Você pega um lugar meio... Vai lá e vem cá, ó! Aí, galera! Adonhado pra vocês verem como é que foi feito! Se for mexer em alguma coisa, atrapalha bem! Olha lá! O que é que ela ficou no meio do mundo? Um bagacinho! Não dá nem pra ver! Aqui! Olha aí, ó! Pro baixo do filtro ali, cara! Direção... O negócio da direção... Do bar, né? Esse aqui é do ar! Olha, galera! Como que foi feito esse encaixe aqui do motor aqui dentro! Foi a conta, ó! Você quer o macaquinho dela daqui? Que bacana, cara! No vídeo do caminhão, vocês estão de parabéns! Pode olhar os comentários lá pra você ver! Rapaz, olha! Vamos ver isso aí agora, né? Nossa, isso aqui, essa é a mesma coisa! Olha! Dá na partida lá, só para aí! Galera, pensa num troço bem feito, pessoal! Olha! Motor Max da B20, ó! Olha! Que bom! Que gostosa, cara! Aí, galera! Olha! Olha aqui que é uma gordinha, vai! Ah, vai! Vou corrido aí, galera! Tá manhada! Muito linda mesmo! Tem uns caras falando aqui que é para nós dar uma volta! Viu? Tem um pessoal falando aqui que é para nós ter que dar uma guardinha nela aí! Aí, galera! Dá uma manhada nessa coisa linda aí, ó! E amanhã eu vou filmar ela de novo lá em Colorado! Já abrimos lá! Deixa eu ver o escapamento dela aqui! Por isso que ela está com esse ronco bonito aqui! E a por baixo dela aqui é tudo da... É da D20 também ou não? Suspensão e diferencial da D20! Aí, galera! Suspensão, diferencial, tudo da D20! Rapaz, ficou lindo, hein! Pessoal, que nem teve um comentário do caminhão... O cara falou o negócio do restauração original! Hoje em dia é raro o cara pegar uma caminhoneta dessa aqui, ó! Para fazer a restauração original! Vai lá, Afonso! Mas eu quero ficar aqui, colar o ouvido nesse escapamento aqui! Só ele vai funcionar lá para nós ouvir o ronco desse... Olha, duas bocas, cara! Olha aí, galera! Que coisa linda! Muito bom demais aí, ó! Ah, rapaz, olha! Vai! Ah, você tem o... Ah, tá! Segundo aí, né? Vamos dar uma voltinha ou não? Ah, tem que andar, senão... Pessoal, vai dar uma voltinha! Depois eu mostro o restante ali por trás para vocês ali! Vai dar uma voltinha aqui, senão vai fechar aqui, galera, ó! Olha que coisa linda, cara! Aí, pessoal, quero ver muitos comentários, muitos likes aí, tá? Aí, o aro 20, ó! Coisa linda mesmo! Aê! Olha o espirro dessa caminhoneta, pessoal! Olha! Rapaz, não dá vontade nem de parar de filmar! Eita! Tapete também, tudo... Dá até dor de pisar aqui, Anderson! Vai ficar limpinho! Nossa! Ai, vou fazer inveja para o meu... Para os meus inscritos! Aí, pessoal, dá uma olhada! Relaxa, meio que fica alto! Galera do céu! Carzinho! Olha! E gelando... É que a televisão ainda não inventou... Não inventou o cheiro e nem... Olha! E nem tá! Senão vocês iam sentir esse ar gelando aqui, galera! Olha! É uma pichona bonita, né? É de vocês? Ai, que dó! Opa! Olha lá, galera! O retrovisor, você vê a... Você vê a... Pela cura aqui, pelo parabriso dela, ó! Olha lá! Olha! Que visão bacana, cara! Ah, não! Achei! Agora eu peguei o Niga lá, ó! Aí, galera, ó! Você olha aqui, você vê... Você não vê por aqui, ó! Achei a vrolezinha, galera! 3.100, ano 1.949! Ô, Anderson, aquele caminhão que eu filmei lá na... Na Nova Bilac, que é o F5, ele tem isso aqui... Isso aqui é a chave de seta? É, o original é a chave de seta, né? Como é desconfortável, a gente colocou a chave de seta aqui e deixou isso aqui como um alerta pra não tirar. Ah, deixou de pisca-alerta! É, eu fiz com alerta. Que legal, cara! Aí vocês põeiam a chave de seta ali... É! Legal! Ficou bacana mesmo, hein? Aqui, pessoal, do vidro, ó! Tudo vidro elétrico, tudo vidro elétrico, ó! Conteiro que nós vamos dar uma vortinha... Pessoal, nós estamos aqui novamente em Santo Inácio, tá? Bem, voltei pra fazer o vídeo dessa... Dessa relíquia aqui, ó! Olha a cor, cara! Você vê tudo aqui por... Todas as imagens aqui das casas, das árvores, aqui no capu da camioneta, ó! Então, galera, como eu estava falando de restauração... É, hoje em dia é difícil você pegar um... O cara... É, vai do gosto, né? Isso aí é pro cara restaurar o original... É, pra colecionador... O cara que quer colecionar mesmo, ele quer do padrão original... Se ele não quer pra poder dar uma passeada que nem essa daqui, ó! Essa aqui o cara fez do gosto dele pra poder pegar a estrada mesmo! Né, né, Andres? Tudo moderno! Esse aqui ele já foi pra Camboriú umas duas, três vezes... Pra Camboriú? Ah, essas cabas caem o queixo, não caem não! Já foi pra Hortolândia, São Paulo, a casa dos meus parentes... Olha aí, caramba! Aí, ô! Tem uma dessa aqui, eu vou falar aí, Andres! Coisa top mesmo! Dá pra ir! Essa aqui, pelo jeito, ela anda mais que o caminhão, Andres! Ela anda bem! Anda, né? Ela anda também! Olha aí, ó! Tudo pra lá amanhã já, ó! Olha, cara! Só uma pisadinha na subida, galera, olha! Olha só, cara! Que coisa gostosa, galera! Na subida, ó! Rapaz! Cara, isso aqui tá me dando uma incentivação pra... Pra poder comprar uma pra mim... Quando será? Passa longe, caminhoneiro! Passa longe! Da nossa... Da nossa relíquia! Rapaz, é mais gostoso demais, cara! Macio demais! Muito bom andar aqui, cara! O cara pegar a estrada com a caminhoneta dessa aqui, ele só quer saber de ir pra frente! Aí, pessoal, ó! Que mãe! Aí, cansou o bracinho, só põe ela ali em cima! Top, 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 cara! Ô, Andres! Achei que você não vai vender! Se fosse hoje pra vender uma caminhoneta dessa, quanto valia uma caminhoneta dessa hoje? Do jeito que ela tá aqui! Sem tirar e sem pôr! Botas, olha! Eu não sei, não! Há um tempo atrás, o pai tava lavando ela em frente de casa! Ah! Eu sou um cara... Deu meia volta, voltou e perguntou se eu não trocava numa rádio o que quiser! É, nada! Seu pai falou, não, não! Mas, nem... Não tinha interesse em vender, não! Se vale uma rádio o que quiser, dá pra você! Ah, Andres! Só, eu vou falar pra você, cara! Eu creio que... Isso aí foi há uns três anos atrás! Não, eu creio que vale, sim! Eu creio que vale! Até porque, o material... Ó, esse material aqui, ó! Isso aqui é... É coisa... Coisa de primeiro mundo, que nem diz o outro! Perguntou se o caminhonete vai ver ele agora! Ah, o caminhonete tá aqui? Opa! Cara, mas olha só! Galera, pensa no ar pra gelar! Olha, que gostoso! Tá no mínimo, tá? Tá no mínimo! É nada! É, agora eu coloquei no meio! Aí, galera, tava no mínimo e já tava gelando daquele jeito! Então, eu já senti aqui em cima também, ó! É, galera, essa aqui... E eu vou voltar aqui quando eu tiver com 50 mil inscritos! Olha ali, ó! Ali, galera, ó! Olha o meninão, onde é que tá aqui, ó! É, eu tenho que ir buscar ele! Tá vindo buscar ele? Aí, pessoal, ó! Vem pulir! Abre ali! Ó, ó, aí, ó! Amanhã ele vai estar lá no encontro, galera! Dá uma olhada no menino aí, ó! Olha que coisa linda! Rapaz, meu céu! Não, cara! Pede cair o queixo, mano! Essa aqui, que pena! Que não vai dar pra mim subir lá em cima! É, galera! Essa não vai dar pra mim subir lá em cima, não! Opa, e é macia, ó! Olha! Retrovisorzinho da menina! Cara, eu tô ficando inzipido, galera! Não tô? Andei no... Big... Big Job? Jogue? Big Job! Big Job! Então, galera! O cara, teve um cara que comentou aí, ó! Aquele caminhão lá, ó! Ele já saiu freio a ar original, tá? Aquele caminhãozinho lá, o F8! Rapaz, o que eu acho bacana é esse... Esse repartido do... Do para-brisa dessa caminhoneta aí, ó! Ficou parecendo a frente da Corujinha, né? Que legal, cara! Poxa, o cara montado num boi! Amanhã vai ter que avogado aqui, o pessoal... Agora é que eu vi aqui, ó! Esquentando os motores, bicho! É! Os caras dando... Um num cavalo, um cara de cavalo e um cara de boi! Ai, ai! Olha, rapaz! Na pista, se o cara for querer andar 120, 130, 140... É brincando pra ela, Anderson! Rapaz, que coisa gostosa, cara! O cara cansou o volante na posição... É só ele mudar a posição... Agora, desligue, guarda um abritinho pra mostrar, escutar o ronco dela lá fora, ó! Deixa eu ver se eu faço com essa aqui, ó! É, rapaz! É galera, não tem pra ninguém não O negócio aqui é chique e bacanizado Olha o painel como é que é galera As bolinhas de ouro Parece ouro Então galera, quero ver o comentário de vocês Não tenha dó de comentar não Pode comentar aí Comenta, dá o like E aí, pode ver aqui Vamos ver aqui agora A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Rapaz, que coisa gostosa, cara Parabéns, hein Cara, eu fiquei besta com o seu pai falar Que foi vocês que restaurou esses relógios aí, cara Rapaz do céu Vocês podem montar uma Montar uma restauradora de carro Aqui, galera, a gente tá no Trevão de Santo Inácio Aqui vai pro estado de São Paulo Aqui você vai pro estado de São Paulo Primeira cidade aí, Tororó Cidadão, hein Primeiro patrimonizinho Aí, galera, ó Meninona aí, ó Cadê o cara? Ué, aqui, pô Dá uma buzinada aí Pô, ia tá no seu, tá vendo? Não pode Eu peguei o cara fazendo um erro aí, galera No celular Nem olhou pra mim, mandei ele buzinar Nem olhou pra mim Aí, pô, vamos voltar agora Coitada daquela dali O cara na estrada com a daquela E vê uma bifana dessa verdona Aproximando e fala Uai, que negócio é esse? Vou, 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 aqui Vem ali, ó Em quarta de novo Olha, galera Em quarta ela chega Passa de cem, galera, ó Em quarta Tem pra você não, galera Tem aqui, ó Tem pra você aqui não, mano Nossa, cara Ai, meu céu Galera, ó Lembrando Não faça isso, tá? Não faça isso A gente só tá fazendo Pra poder mostrar pra vocês Que a menina ficou com pressão Né? Não pode tá fazendo isso, não Aqui é só uma Uma balinha pra vocês aí Cara, que delícia, cara Também foi Inventada, que fala? Foi desenvolvida Fala desenvolvida É melhor, né? Fala que foi inventada Aí, galera Essa cor também aí, ó Foi desenvolvida, tá? Teve um comentário pedindo o código Ele disse que tem Mas tá com o cara Que desenvolveu E o cara Não fala nem pra eles aqui Bom, galera, a gente vai estar Os donos dos carros Tem um jipinho colorado Pra mim fumar Não sei se a mulher vai deixar Bem antigo também Vai ser um 40 Ah, é aqui, ó Aqui, galera Esse aqui, ó Tá vendo? Essa ventarola aqui, ó É original É de fábrica isso aqui, tá? Ele vai abrir lá, ó Ele vai abrir lá, ó Aí, ó Tá vendo, ó Ela saiu Essa aí Já saiu na 49, né? Que seu pai falou A 51 já não tem A 51 tem Aquele de cima ali Ele tem, ela tem, ó Agora essa da lateral Ela não tem Bom, galera Já falei demais Com vocês aí, tá? Quero pedir pra vocês aí Você que assiste o vídeo E não é inscrito Que se inscreva no canal Deixa seus comentários aí, tá? Compartilhe o vídeo Com os contatos de vocês aí Porque esse aqui merece, galera Dá uma olhada aí, ó Não é desfazendo dos outros, não Mas essa aqui é top, hein? Valeu, galera Um abraço pra vocês Tudo que é de bom E até o próximo vídeo, galera Valeu Fui!